Olá meus docinhos, olá mamães, olá titias, vovós, seja quem for que é dona de casa, hoje aqui em nosso canal. Eu estou com uma pessoa muito especial, gente, é uma amiga querida, mas antes disso tudo, roda a vinheta! Amores, eu estou aqui com a Ciliane. Olá, tudo bem? E a Ciliane, ela vai se apresentar e você não vai conseguir desconectar, se desligar, porque com certeza esse conteúdo de hoje não só vai enriquecer a sua vida e a sua casa, vai tocar o seu coração. Fala um pouquinho de você, Ciliane. Então, eu me chamo Ciliane, tenho 42 anos, sou casada, sou mãe de duas princesas lindas, bailarinas, da tia Cássia. E Deus tocou no meu coração de fazer um Instagram voltado à mesa posta, a dar dicas de casa. Eu amo... Posso contar a minha história, cara? Por favor! Então, eu há muito tempo trabalhei fora, me dediquei ao trabalho de fora e aí chegou uma oportunidade, conversando com meu marido, quando eu fiquei grávida, de ficar em casa. E nessa ilustra tudo aí, eu achava meio chato ficar em casa. E eu vou aproveitar, vou interromper, que assim, estamos num tempo, Ciliane, que parece que para as mulheres é um castigo, é algo horrível. Não! O Senhor nos criou para sermos a disjuntora. Verdade! Então, foi isso aí, né? Que eu achava chato. Mas aí, na igreja, tem um projeto lindo da nossa missionária, né? Que é a escola de mulheres, né? E, assim, mudou a minha vida. Porque lá, quando eu olhei para o posto, eu falei, meu Deus, passar roupa... Como assim aprender a passar roupa? Ai, meu Deus, montar mesa? Para quê? Né? A gente não tem, né? E quando chegou lá, decoração, moda... Eu falei, gente, tanta coisa, mas tá bom, vamos fazer, né? E, assim, foi maravilhoso. Eu tomei posse de cada palavra ali que foi ministrada, sabe? E, assim, me identifiquei com tudo. Até passar roupa, meu marido falava assim, vai nessa aula. Marido militar, gente, né? Aquelas fardas. Vai para essa aula. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou. E, assim, agora eu passo roupa, Cássia, louvando a Deus. Olha aí. Eu passo roupa orando quando eu passo a roupa da Ana Clara, quando eu passo a roupa da Mariana, quando eu passo a roupa do meu marido. Olha uma dica, mãezinhas. Você, mulher, que Deus colocou você aí no seu lar. Olha o que a palavra de Deus diz. Que a mulher sabe, ela edifica o lar. A tola, ela vai derrubar. E nós precisamos ficar atentos porque a mídia, tantas coisas ruins, está colocando a mulher num lugar. Não é que a mulher não possa trabalhar. Trabalhamos. Isso. Mas o Senhor nos criou para uma função especial. Verdade. E, aí, foi na aula de mesa aposta, né? Da nossa outra missionária, que eu fiquei encantada com tudo. Falei, meu Deus, mas é muita coisa. Garfo direita, esquerda. Não vou saber fazer isso. Mas, aí, eu comecei a estudar, a me inteirar nas coisas. E comecei a usar as coisas que eu tinha na minha casa, tá? Não precisei comprar grandes coisas, não. Muito bom. Porque, às vezes, a gente acha, né, aquelas mesas bonitas, né? Aí, coloca desculpa, tá vendo? Eu não faço porque eu não tenho. Quem quer, vai dar um jeito. Isso aí. Quem não quer, vai dar um jeito. Pirex, a gente tem pirex. Quem não tem o pirex, zinho? Coloca lá. Quem não tem uma florzinha? Botou lá um arranjozinho, né? Então, assim, e a gente vai agregando valores para os nossos filhos. Hoje em dia, minhas filhas mesmo. Mãe vai fazer, vai colocar qual cor? Olha. Qual a cor que a gente vai usar? Posso escolher? Né? Então, assim, é muito linda, muito gratificante. E, aí, a gente começa, né, nesse meio. Aí, daqui a pouco, a gente vai numa lojinha baratinha, vem um negocinho, aí a gente agrega, coloca. E, aí, a gente vai montando a nossa mesa para a gente poder estar ali junto com a nossa família. Porque Jesus, o que ele fez? Ele não sentou a mesa com as apostas? Olha, é importante. Já pensou? Gente, ó, vai, cada um pega o seu prato, come do seu jeito. Não. Foi preparada uma mesa. Não é verdade? Olha como a palavra nos dá respaldo. Na Bíblia tem várias referências de mesa posta na Bíblia. Olha só. Se você for procurar, tem muitas referências. Olha aí, gente. E Jesus, ele coloca a mesa com uma alegria. Porque é um momento de comunhão com aquele que nós amamos. E eu lembro, eu pequenininha, eu sempre, né, levada, corria. Aí, a minha avó falava assim, hora da refeição, uma hora sagrada. E, aí, todo mundo tinha que ficar quietinho. Então, né, vamos deixar os celulares, os tablets distantes. Aquela hora do almoço, do lanche, do jantar. É hora de ir comunhando os familiares, né? É verdade. E olha o que ela falou. No momento que ela passa a roupa, você, mãe, ao invés de ficar declarando palavras de derrota, Ah, é igual o pai, não muda, é igual o tio. Repreende essas maldições hereditárias. A palavra, ela tem poder. Você, mulher, em nome de Jesus, você tá ali passando. Senhor, creio, meu marido, que tá afastado da casa do Senhor, ou que tem algum problema, ele vai voltar em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder na palavra que sai da nossa boca. Não é verdade? Não é verdade. Era desse jeito, né? Nossa, elas ficam maravilhadas, né? Gostam de tá arrumando. A Ana Clara de 10 anos, ela já faz, ela já sabe a posição dos talheres. Ela já faz dobradura de guardanapo. E no Instagram dela que eu vou deixar aqui, ó, vocês vão aprender tudo. E em breve vai ter o canal dela, amém? Amém. 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 E aí a Mariana é a caçulinha. E ela, né, assim, como a tia Cássia, discípula da tia Cássia, um pouco levadinha, sabe? Uma criança que corria muito, mas como é que ficou o comportamento da Mariana agora, depois desse processo, Cidiane? Quebra copo? Não. Ela só quer tomar na taça. Ai. Minha discípula mesmo, gente. Eu amo beber água numa taça. Eu falo, fica com gosto de verde. Ela gosta de beber água na taça, o suquinho dela na taça. Porque antes eu colocava copinho de plástico dela, né? Ficava meio assim com receio. Por que que o meu é diferente? Ai, eu não. Então vamos colocar. Você vai fazer cinco, né? E colocava e agora ela bebe na taça. O talher dela é a mesma coisa, não tem nada diferenciado. É tudo igual de todo mundo, guardanapo. Onde eu coloco? É aqui? Assim, é claro que nem sempre a gente, né, não precisa ficar usando guardanapo de tecido. A gente pode usar o de papel, né, que pra criança é até melhor. Mas quando a gente for montar uma mesa, assim, uma festividade, é legal, né? A gente colocar tudo bonitinho. Então, assim, é... Como é que eu falo? É uma coisa que a gente vai agregar valores pra elas. Pra eles, né? Tanto o homem também, porque também vão ter suas esposas. Isso requer tempo. O que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. É o nosso tempo. E eu, assim, que convivo com muitas crianças diariamente, eu vejo a loucura, né, dos pais. Todo mundo tem que trabalhar. Claro, temos que trabalhar. Mas quando as crianças chegam pra mim e falam, eu queria, tia, só ficar um pouquinho brincando. E fazer uma mesa, né, é uma maneira delas brincarem. É verdade. E, assim, e na mesa? Você conversa, você tem aquele momento que você pode falar o que você deixou, o que ela ficou triste, o que ela me deixou triste. Olha, vocês têm... Vocês conversam. Conversam. Fala isso pra gente. Nos bastidores aqui, eu ouvi você dizer que ontem vocês comeram uma pizza. E aí vocês começaram a um perguntar para o outro onde poderia melhorar, é isso? A gente faz isso, essa troca. A gente faz essa troca. Fala uma coisa que você gostou muito, que a mamãe fez essa semana, e uma coisa que você não gostou. E a mãe tem humildade pra ouvir isso do filho. Com certeza. E eu ouvi, e, assim, o que as duas falaram. Primeiro ficou a palavra com a pequena, né, e a Mariana, a primeira coisa que ela falou foi, Mãe, eu amo as suas mesas postas. Vocês vão ver a Mariana por aí pelo canal, vocês vão ver. Eu quase chorei quando eu ouvi isso dela, né. Aí também ela falou, Mãe, não pode quando você fica brava. Ela também falou, não tinha que falar, né. Aí eu escutei também, expliquei pra ela porque que às vezes eu ficava brava, porque ela também às vezes fazia mal criação. E aí a gente foi uma troca, e cada um falou, o pai também falou, a Ana Clara também falou, eu falei também de cada um, e assim a gente vai o quê? Tentando melhorar. Ai, gente, olha isso. Na mesa tem perdão, né, fiz errado, me desculpa. Reflexão. Sabe o que eu, assim, falo sempre, todo ano, as pessoas deixam pra fazer isso, Natal, e Ano Novo, vão fazer as fases, por quê? Não, gente, tem que ter um ano todo, tem todos os dias, vamos aproveitar cada dia que Deus nos dá, entendeu, pra estar junto da nossa família, então nesse meio todo que a gente já tá vivendo, de pandemia, às vezes muita gente ainda tá trancada, dentro de casa, vamos aproveitar, por que que vai pro quarto, tá lá comendo, vendo coisas na internet que não vão edificar, né. Vamos juntar, quando você faz a mesa, você agrega todo mundo. Ajuda. Ajuda, vamos lá. O seu esposo ajuda. Ele vai pro mercado, gente, agora, e ele tira foto pra mim. Amor, você tem esse faqueiro? Olha. Eu falei, eu quero. Mãe, isso aqui, isso aqui pra tomar sopa, né, eu falei, é pra tomar sopa. Contagia. Você não precisa forçar a barra, não precisa, mulher, seja sábia. E outra coisa, na hora de tirar tudo, a louça, vai todo mundo tirar, feliz da vida. Ainda a gente já faz, quem vai ajudar o papai a secar, ou quem vai ser com a mamãe agora, não é, né, Clara? A gente já faz isso. Olha aí. Então, assim, é tudo junto. Apaixonante. Mas vocês acham que eu ia deixá-la vir aqui, apenas pra contar? Não, ela vai montar uma mesa e mostrar pra vocês. Vamos lá, agora, na prática? Vamos lá. Então, meus amores, agora nós vamos mostrar na prática. A Celiane vai contar tudo pra vocês, qual tipo, tamanho, o que que precisa. Então, eu vou deixar tudo por conta dela. Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, como eu falei, você não precisa sair investindo, sair correndo pra comprar tudo. É o que tiver em casa. O que você tiver em casa, você consegue fazer. Com certeza você vai ter aí alguma dessas coisas. Aqui no estúdio, gente, olha essa mesinha, uma mesinha simples de madeira. Dá pra fazer uma mesa linda aqui? Dá, dá pra fazer pra duas pessoas aqui. Então, vambora. Vamos lá. Olha que lindo. Olha esse, ó. Dupla face. Olha, Cassi. Muito baratinho. Então, dá pra... Então, vamos fazer com vermelho, né? Vamos fazer com vermelho. Então, vambora. Aqui, ó. Vamos usar qual lado? O florido ou o listradinho? O listradinho. Vamos lá no listradinho. Pode ser assim, né? Pode, pra você sentar nas pontas. Hum, gente, vambora lá. Eu vou montar meu lado, ela vai montar ela. Me ensinando. Seu pratinho. Olha, gente, um prato. Pode ser um prato que você tiver em casa. O importante é fazer tudo com amor. Com amor. Cassi, prato branco, todo mundo tem em casa. É verdade. Então, é a peça coringa que a gente tem que ter. Um pratinho branco. E tem uma medida certa de colocar o prato. Coloca sempre no centro. Um pouquinho afastado da beirada. Isso. Os talheres. Tudo que for feminino do lado direito. Então, assim, se você for fazer, tiver que colocar aqui a faca. Então, faca é feminino. Feminino. Lado direito. Direito. Colher também, quando vai tomar sopa, né? Lado direito. E o masculino? O garfo. Lado esquerdo. Olha, gente. Crianças, eu quero que vocês comentem. Manda pra gente no Instagram e conta as experiências, né? Isso. E quem for montar uma mesa linda, marcar a Ciliane lá no Instagram. Isso aí, marca sim. Taça. Essa também foi super em conta. Mas pode ser copo que você tiver na sua casa. O copo é sempre em cima da faca. Olha só. Sempre em cima da faca. Então, eu até mostrei pra você, Cássia. Quando eu comecei, né? Natal do ano passado, eu usei esse aqui, gente. Guardanapo de papel. Olha que bonito. Esse aqui foi até de Natal. Então, assim, não tem de tecido, né? Ah, então não vou fazer a mesa. Não, gente. Pelo amor de Deus. Guardanapo de papel branco que a gente tem em casa. Também serve. E no seu Instagram, você também ensina a dobrar, né? Que tem as maneiras bonitinhas de dobrar. A gente pode dobrar como laço. Olha. Tem como a gente dobrar de várias formas, tá? Tem estilo catavento. Tem várias formas de dobrar o laço, o guardanapo. Então, mas hoje nós vamos usar o guardanapo de tecido. De tecido, tá? Pra ficar mais... Aí, o porta... Também ensina a fazer, gente. Olha isso. Porta guardanapo. Olha isso. Gente, você faz, pega, compra a florzinha, faz a fitinha. Você mesmo faz, gente. Não tem erro. Então, aqui, olha o guardanapo. Ó, gente. Também coloca o seu guardanapo lá. A florzinha, a maneira de colocar é... Normalmente é pra cima, né? Pra cima, isso. Você bota pra cima. E o que eu falei, Cássia? Quem não tem um vasinho de florzinha, aí eu botei já combinando aqui. Aí você vai usando a sua imaginação. Você vai deixando a sua imaginação. E brincar com as cores. De repente, o prato pode ser amarelo, com vermelho, ficando. Pode, pode. Então, eu trouxe o prato branco porque, assim, todo mundo tem. É verdade. Então, não tem essa desculpa, gente. Ai, não vou fazer porque ela botou ali um prato florido. Um prato, ai, muito diferente. Não, olha lá. Ficou tão bonito. Mas eu não vou fazer porque eu não tenho, gente, não. Por favor, faça. Junta a sua família. Olha aí, gente. Entendeu? Aí também tem esse aqui, ó. Ai, eu gosto de decorar. Ai, eu boto... Essas plaquinhas. Boto um negocinho, olha. Olha. Eu boto escrito família. Eu boto gratidão. Eu boto amor. Às vezes boto um recadinho. Sabe? E, Cássia, vai falar assim... Ah, mas eu vou deixar tudo na panela. Ou então vai lá, bota a comida. Não, gente. Quem não tem isso aqui, Cássia? É. Um pirex, gente. Um pirex. Você tem a sua casa. Bota lá seu arrozinho. Bota lá sua carminha. E a gente arruma um cantinho. A gente arruma um cantinho. Bota lá. A jarra de suco também. Ai, a minha de plástico. Não, gente. Boa. Gente, coloca tudo que você tem. Com certeza você vai ter. E a sua mesa vai ficar linda. E quando a sua família chegar, elas vão levar um susto. Porque a minha no começo olhou assim, mas um susto de felicidade. Sabe? E você tem que fazer isso pra você. E ela tá falando aqui, às vezes eu observo muito em algumas famílias que eu convivo, as pessoas servirem tanto os de fora, agradar, e os de casa. E os seus. Valorize os seus. Valorize as pessoas que Deus te deu pra cuidar, pra amar. A mesa poxa começa com os nossos, dentro da nossa casa, com quem a gente mais ama, que são nossos filhos, maridos, irmãos, com quem aí você mora. Porque às vezes a gente fica preocupada assim, ah, vamos receber uma visita. Aí quer colocar a melhor rua. Faz o melhor. Vamos fazer o melhor para os nossos. Isso aí. Café da manhã, faça seu almoço, domingo, bota sua mesa bem bonita, cheia de amor, coloca amor em tudo que você fizer, e não espera nada em troca não, porque a recompensa vai vir assim, quando você menos esperar, você está vendo o seu filho ali, mãe, igual acontece com as minhas filhas, mãe, deixa eu botar aquilo ali, a pequenininha também fica, porque, ah, não mãe, eu posso, eu levo com cuidado, pode deixar que eu levo, entendeu? Que é montar. E ela ficou até mais tranquila, que era muito agitada, mas como ela quer ser útil, ela quer agradar a mamãe, então ela sabe que não vai poder quebrar. É assim mesmo que ela leva. É assim mesmo. Conviva com criança, ao medo de quebrar. Pode deixar, ela fala, pode deixar. Aí a irmã Magélia fala, cuidado, você vai quebrar, eu não vou quebrar, eu estou levando com cuidado. Faz e senta a mesa, e é, gente, é um momento maravilhoso, eu assim, sou meio suspeita, porque eu faço na minha casa, e é muito bom, vocês vão sentir a diferença. Amém, meus amores, eu ficava aqui, ó, o dia inteiro, mas vocês podem acompanhá-la nas redes sociais, mais uma vez, está aqui o endereço dela, no Instagram, e em breve o canal, que eu vou ficar no pé dela, e é isso, faça tudo com muito amor, espero que vocês tenham gostado, você pode dar um recadinho para todas as mamães? Primeiro, né, Deus, Deus acima de tudo, né, e o amor que ele vai colocar no seu coração, que o Espírito Santo vai te encher, isso aí você vai deixar transbordar para a sua família, e você vai fazer de uma forma tão natural tudo, até mesmo passar roupa, ou estender roupa, você vai fazer de uma maneira diferente, então, assim, ame, dê aconchego à sua família, não fico ouvindo, né, coisas, às vezes, que vem para poder, em vez de motivar, né, então, assim, lute sempre pela sua família. Amei, ai, linda, não é linda, gente, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, amei, ela vai estar aqui mais vezes, tá bom? Um super beijo, que Deus abençoe, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.